Legal, legal, legal. É, meu, tem um provérbio chinês que diz, né? Cuidado com o que você pede, né? E isso tem muito a ver, cara. Tem uma profundidade, isso é incrível. Porque, às vezes, a gente quer o sucesso, né? A gente pede o sucesso, a gente luta por ele e tal. Mas não é fácil. Uma manutenção, né? A manutenção do sucesso, né? É algo, assim, pesado, né? Essas pessoas que estão ali hoje, né? Na linha de frente, aqueles que já estiveram e tal, sabem do que eu estou falando, né? Porque é um nível de estresse muito grande, de expectativa muito grande, né? Você tem que dar continuidade ao trabalho, né? Você trabalha com um grande público, né? Você trabalha com equipe grande, né? Tudo, né? Tudo gera uma expectativa, então, sabe? Redimensionada maior, né? Então, a gente sabe o estresse que é tudo isso, né? Não é fácil mesmo, não. E você tem que se reproduzir o tempo todo, né? Esse é o grande problema, né? Eu estou com o meu trabalho, deu certo esse? Poxa, cara, tem uma atenção para o próximo, que ele tem de uma maneira, pelo menos, empatar, né? Cobrança é maior. Tem uma cobrança muito maior também nesse sentido, né? Então, não é fácil para ninguém, não. Acho que o sucesso é uma manutenção muito grande, né? Requer muita disposição, né? Muita energia o tempo todo, né? Para você manter isso aí, né? Não é tão simples assim. E aí você vai deixando um monte de outras coisas também, né? Para focar nisso, você vai deixando um monte de outras coisas de lado também, né? Ainda pessoal vai ficar no segundo plano. Com certeza, né? Então, a gente sabe bem do peso que é isso, né? A outra pergunta... Sobre o dinheiro. Se ganhou muito dinheiro, se gastou muito, assim... Eu vou te falar um negócio. É, eu consegui fazer lá um pezinho de meia lá no Soeto. Mas o que mais, assim, me toca nessa minha trajetória no Soeto, né? Foi o que eu me tornei. E não é demagogia, viu? Aqui não é só apenas discurso, não. Eu acho que a possibilidade que o Soeto me deu, sabe? A gente compreendeu um monte de coisa. O Soeto foi uma oportunidade para mim também fazer outras coisas que eu tinha interesse de fazer, que gostaria de fazer, mas não tinha condições de fazer antes do Soeto, né? O Soeto me deu muitas oportunidades, assim, muito legal. O dinheiro, cara, eu acho que é a parte menor, sabe? O dinheiro eu acho que é a parte menor. E eu vou dizer uma coisa para você, sem demagogia, de novo. Eu acho que, para mim, para mim, não estou dizendo isso, que isso seja para mim. Não é a coisa mais importante que eu busco, não. Eu busco outras coisas, cara. Busco outras coisas completamente diferentes. Hoje eu estou numa fase que eu quero muito mais ser do que ter. Eu acho que ser é muito mais importante do que ter. Se for possível ser e ter, ótimo. Se não for possível ser e ter, melhor ser. Eu acho que é isso que é mais importante para o nosso movimento, para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento do nosso movimento cultural, para o nosso país, para a nossa cidade. Eu acho que é isso que é muito mais importante. Eu acho que essa preocupação com isso, eu não tenho. Tanto não tenho que quando eu... Eu não gosto de... Essa história eu não posso entrar nessa seara, nessa história eu vou parando por aqui. que tem a ver com um monte de coisas, um monte de coisas que quem me conhece sabe que isso, para mim, não é. Nunca tive essa... Mas eu acho importante. Eu acho que você tem que lutar. Não pode ouvir o mercado, não. Tem que ganhar o seu dinheiro, tem que armar o seu esquema. Mas tem que também procurar, tem outras coisas, outras experiências ali dentro desse processo que são mais importantes. Então, eu acho que é isso, né? Então, eu acho que é isso, né? Obrigado.